Música Olá, o Repórter Justiça de hoje mostra um novo vício que afeta a vida das pessoas. O vício em videogame. Pois é, Cristiano, agora, além das drogas naturais e também das drogas químicas, como crack, cocaína, álcool, sobre as quais a gente também vai falar nesse programa, tem os jogos eletrônicos, que estão criando dependentes em todo o mundo. Essa é a advertência da Organização Mundial de Saúde. Videogame em excesso passa a ser considerado doença. Música É nesta casa que encontramos o João Pedro. Ele tem 17 anos e é um adolescente como outro qualquer. Gosta de jogos eletrônicos? Gosta não. É apaixonado. É no quarto que ele se mostra desse jeito. Notebook, tablet e smartphone. Tudo ao mesmo tempo. O joguinho está no tablet. No smartphone, os grupos de amigos dos jogos. No notebook, está em outra rede social, para trocar informações com a galera. João Pedro joga 12 horas por dia. Música Joga para sair para a rua, sair com os amigos. Se eu quiser, eu paro. Eu jogo assim porque eu não tenho nada para me fazer mesmo. Aí eu fico jogando, jogando. É um traço da nossa modernidade. É um traço da nossa modernidade. Hoje, os vícios, que são muitos, tem mais uma possibilidade de fácil alcance e acessibilidade. Tanto pelas crianças como pelos jovens, adolescentes. Também até pelos adultos, que são jogos online. Que são a possibilidade de as pessoas ficarem jogando dentro das suas casas, nos seus consultórios, nos seus escritórios. A acessibilidade é muito fácil. Você tem isso no celular, no smartphone, no tablet, no computador. E é possível que as pessoas se tornem viciadas quando isso se torna uma prioridade nas suas vidas. Pessoas que ficam horas a fim jogando 10, 12, 15 horas ou mais e deixam de se alimentar, deixam até de beber líquidos que são necessários à sobrevivência, à própria água. Porque a prioridade da sua vida é aquela recompensa de ficar jogando o tempo todo. O adolescente não é de muita conversa. Não precisa. O jogo não exige nenhuma palavra. Só habilidade nos dedos. O preferido dele é este aí. É ambientado na Europa medieval. O jogador tem de criar uma vila e se preparar para ataques de outras vilas, também criadas por outros jogadores. Na prática, é um jogo com competidores do mundo todo. É possível também resolver conflitos dentro da própria vila. Em resumo, quem se aventura neste mundo tem de ter uma estratégia bem montada, para não perder o que criou para outro competidor. De volta ao quarto do João Pedro. Segundo a Organização Mundial de Saúde, pessoas como ele podem ser consideradas doentes. Isso porque não controlam o tempo e a intensidade da brincadeira. Nunca me imaginei ele como dependente de jogos. Embora, às vezes, eu via que as reações dele, quando eu limitava ele, ou quando eu tomava a atitude de tomar os eletrônicos dele, eu via realmente que ele ficava nervoso, estressado, bater porta. Coisas que não é do comportamento dele. João Pedro tem dificuldade na escola. Difícil se concentrar na sala de aula, quando se passa a madrugada inteira jogando. Aliás, é complicado para ele apenas ficar acordado. Teve até uma vez que um menino postou uma foto dele, dormindo na sala de aula. Aí eu já imaginei que fosse consequência disso. As noites que ele perde, jogando, e tinha que acordar cedo para ir para a escola. Da mesma forma que você pode ficar viciado em drogas psicoativas, como o álcool, a maconha, a cocaína, o próprio ato de jogar vai fazendo com que você desenvolva uma predominância do uso de um neurotransmissor que age como um hormônio excitador no organismo, que é a dopamina. Vamos abrir um parêntese para explicar isso. Como o psiquiatra disse, a dopamina é um neurotransmissor produzido no cérebro. É chamado de hormônio da recompensa. Isso porque é liberado quando alcançamos algum objetivo e nos dá a sensação de prazer. A dopamina também está ligada ao controle dos movimentos, aprendizado, humor e emoções. No caso, essa recompensa é de conseguir determinados pontos, matar determinados inimigos que são do mundo virtual. Só que o problema dos jogos virtuais, que hoje é utilizado até como uma chupeta eletrônica para as crianças, porque a criança fica quietinha, tanto quando está no carro quanto em casa, faz com que elas deixem de aproveitar o mundo social. Nos últimos dias, o João Pedro conseguiu se desvencilhar um pouquinho dos jogos online, em computador, tablet ou smartphone. É que ele conseguiu uma nova brincadeira aqui, está brincando de pipa na rua, uma brincadeira um pouco mais saudável, né? Por assim dizer, porque lá ele faz amigos, continua conversando com a galera aqui, com os amigos da rua. Mas o tempo de pipa está acabando. E aí, o problema do ano passado pode voltar este ano. Ele vai se dedicar em tempo quase que integral aos computadores e a escola vai ficar em segundo plano. Será que 2018, para ele, vai ser igual a 2017, com dificuldade na escola? Só o tempo é que vai dizer isso. Mas o que ele sabe, com certeza, é que pode mudar e deve mudar essa realidade. Eu queria uma dica de um profissional para me ajudar a controlar esse impulso que ele tem, com esse lado dele de jogar, de tanto jogo. A dica que eu dou é que tudo que é excesso faz mal. As famílias têm que ter muito cuidado, porque as pessoas hoje acham que ter as crianças em casa jogando é muito mais seguro do que elas estivessem na rua, expostas à violência. No entanto, essas crianças estão também apenas no mundo virtual, não têm mais contato com a natureza, não têm mais contato com as árvores, com os animais, com pessoas reais. Elas não têm mais uma vida afetiva, social, em que elas façam laços. Os amigos são os amigos do jogo, que ela já tem a hora certa para encontrar e que ela fica aflita se ela não consegue estar no computador naquela hora. Aquilo cria um hábito que ela depois não consegue vencer. E nem para dar entrevista você para? É porque eu estou selecionando uma base aqui para me atacar. Selecionando uma base para atacar, o que quer dizer isso? É para me atacar na guerra. Ah, você está guerreando aí, né? Uhum. Do quarto do João Pedro para um galpão que abriga várias empresas, todas especializadas em videogames. Essa turma aí não está se divertindo, é trabalho mesmo. Estão desenvolvendo um novo jogo. Então a gente brincou, na verdade, com sobrevivência no espaço, que é um tema que já existe em muitos jogos, mas a gente pegou na perspectiva de amigos que dividem uma nave espacial e agora eles precisam decidir quem vai lavar a louça, quem vai colocar o lixo para fora, mas também quem vai cuidar do alienígena que está sujando a ventilação. Cada funcionário do Saulo é especializado em uma das áreas que a construção do jogo exige. designer gráfico, comunicador social, músico. Tirar a ideia do papel para transformar em um game não é fácil, mas pode ser bem lucrativo. Os números são surpreendentes. A indústria dos games cresce em média 8,5% ao ano. Fechou 2017 com 343 bilhões de reais em negócios no mundo. Três vezes mais que o que foi movimentado pelo cinema. E, impressionantes, sete vezes mais que a indústria da música. O mercado brasileiro é o 13º do ranking. Responde com 4 bilhões de reais. Por aqui, há 66 bilhões de jogadores. Em consoles, computador, smartphones. Aliás, esse tipo de plataforma móvel roda 42% do total de jogos. São 300 empresas brasileiras criadoras de jogos que geram 5 mil empregos diretos. É um mercado muito vasto, muito amplo, porque existem criações de jogos desde dispositivos móveis, jogos feitos para criança, neném ou adolescente, ou até para um público mais sênior, de 60, 70 anos de idade. Mas você também tem o mercado de produção para videogame, você tem jogos criados para computador. A empresa do Saulo já recebeu 50 prêmios internacionais. Funciona assim. Cria, desenvolve e aperfeiçoa o jogo. Depois vende para uma distribuidora internacional. Uma grande marca que, na prática, tem milhares de pequenas empresas desenvolvendo jogos. Empresários como o Saulo se beneficiam da mudança da lei do audiovisual. Desde 2016, a norma incorporou jogos eletrônicos como cultura. Por isso, abre editais para financiamentos. O que prevê, então, que a gente possa criar um jogo nosso, foi uma ideia nossa, que a gente mostrou para o Ancine o projeto, defendeu esse projeto junto com o Ancine, com centenas de outros no Brasil. E a gente, dentre 23, foram selecionados e a gente conseguiu esse prêmio para trazer até para o Distrito Federal. E hoje a gente está produzindo esse jogo, que para os próximos dois anos a gente vai estar trilhando esse caminho para lançar um produto puramente nacional e lançar ele em mais de 150 países, assim, no dia 1 do lançamento. Enfim, a gente encerra este bloco dizendo que jogos eletrônicos são boas fontes de entretenimento, geram empregos, riquezas, dão oportunidade a quem tem talento. A Organização Mundial de Saúde vai passar a classificar jogos eletrônicos em excesso como doença a partir de maio. Não o jogo em si, e sim a falta de controle. Nem todos os jogos são negativos. E o fato até da pessoa jogar de vez em quando, seja paciência, seja um pôquer, seja um desse jogo, pode até facilitar a atenção e a concentração da criança e do jovem. O problema é quando isso se torna um excesso. No próximo bloco, Alexandre Matula fala de outro vício, o do álcool. O repórter Justiça volta já. Música Oração, concedei do Senhor a celeridade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para distinguir uma das outras. Música Me falaram que o alcoolismo era uma doença. Primeira informação que eu captei. Eu não sou sem vergonha, eu não sou safado. No grupo, evite o primeiro gole. E é só por 24 horas. Só por hoje. Eu comecei a ouvir experiência de companheiros que estavam naquela sala contando o resultado que eles estavam tendo através do programa de reparação de alcoólicos anônimos. E me perguntaram, você quer fazer parte de A? Eu falei, quero. Essa palavra vício, ela está absolutamente carregada dessa perspectiva totalmente enviesada para o âmbito do julgamento moral. Como se fosse problema da pessoa, um problema que ela se envolveu, que ela desenvolveu a partir desse hábito, dessa fraqueza de caráter. E com isso acaba se tratando justamente, tentando tratamentos que venham a estar mudando esse caráter da pessoa. Fazendo ela, de fato, se haver com o lado bom. Como se houvesse um lado ruim, um lado mal, um lado bom. É realmente nesse maniqueísmo que algumas abordagens trabalham. Ele diz que foi um encontro com Deus. A mágica, como se refere à iniciativa de parar de beber, aconteceu já no dia seguinte à primeira reunião de que participou. No dia seguinte, aconteceu essa mágica. Eu amanheci lembrando o que eu fiz ontem e sem vontade de beber. E continuei voltando a uma reunião. E foi vendo que essa magia, que esse mistério que acontece, na minha concepção, é um poder superior. Ele se tornou diretor administrativo dos Alcoólicos Anônimos em Brasília. Acolhe no grupo gente como este outro homem. Um profissional da construção civil que não quis se identificar. Um homem que diz que o álcool não destruiu apenas a vida dele. Eu atropelei pessoas na rua, embriagados. Eu gerei danos à sociedade de forma, quando estava envolvido com álcool, com álcool no sangue. Então assim, chegou um ponto que eu percebi que não era só um pequeno problema de bebedeiro de um final de semana. O vício chegou ainda na adolescência. Eu tenho problemas com o alcoolismo de forma progressiva desde os meus 17 anos de idade. O meu primeiro contato com a bebida alcoólica foi com a pinga mesmo. Então, nos 15 anos eu já fiquei bêbado. No meu primeiro gole, vamos dizer assim, eu já fiquei embriagado. A dependência de álcool, considerada a droga mais popular entre todas, atinge 12% dos adultos brasileiros e responde por 90% das mortes associadas ao uso de outras drogas. Especialistas dizem que o álcool mata muito mais do que as drogas ilícitas. E ainda, em alguns casos, é uma ponte para outros males. Eu fui fazer faculdade numa faculdade onde tinha muitas pessoas de deputado, filho de gente de alto escalão. Então as festas eram bastante regradas e bastante pesadas mesmo. Foi onde eu conheci as drogas. Durante seis meses eu fiz um uso contínuo da cocaína. Só que eu percebi que estavam fazendo mal e, graças a Deus, eu percebi também que eu não tenho adicção pela droga. Então, graças a Deus, eu não me viciei na cocaína. Mas continuei da bebida alcoólica. Com uma boa condição financeira e influência social, o engenheiro quase matou uma pessoa. Só que ele nunca respondeu por isso. Eu cochilei no volante. E uma senhora estava atravessando aqui a PTG. E eu atropelei ela. Atropelei ela. Ela fraturou bacia, fraturou fêmur, fraturou... Teve um monte de fraturas. E, infelizmente, devido à minha situação naquela época do trabalho, eu não fui punido perante a isso. Aos 28 anos se casou e aí vieram os filhos. Ter uma família poderia ter tirado este homem do vício. Poderia. Eu esqueci a minha filha na escola, por causa que eu estava num bar bebendo. Às vezes eu buscava a minha filha com aquele álito de álcool e a professora percebia. Então, assim, eu tinha aquela visão já que vergonhosa e crítica perante a sociedade. Então, começou a ter a reflexão social. E a família insistia para que ele reduzisse o consumo de álcool, até que a esposa desistiu. O que foi o estopim para que tudo mudasse. Durante uma bebedeira minha, eu cheguei em casa, a minha ex-esposa começou a tentar me dar sermão e eu quebrei a casa todinha. Eu só não morri nesse dia porque, mesmo tendo todo o sofrimento, ela me socorreu. Porque a minha loucura nesse dia, a minha insanidade devido às reações aí do álcool foram tão grandes, que eu não sou desfeito em quebrar toda a minha casa, quebrei videogame, quebrei televisão, soquei tudo que é quadro, fiz quase um pandemônio dentro da minha casa. Eu não sou desfeito, queria sair de carro. Fiquei inconformado de não conseguir sair de carro, depois de ter bebido o dia todo. Eu fui ter um soco no vidro traseiro do meu carro. Com um soco, eu atravessei o vidro. Só que nisso, ficaram lâminas muito enfiadas do vidro e ele rasgou todo o meu braço. Então, todos os meus cicatrizes que eu tenho hoje no corpo, são nesse meu último dia que eu bebi. Ele pagou o preço, perdeu a família, mas conquistou uma nova vida longe do álcool. A Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas tem cadastrados Centros de Atenção Psicossocial de Álcool e Drogas, clínicas particulares, hospitais, universidades, comunidades e residências terapêuticas e grupos de autoajuda. A lista de locais é aberta ao público. Pode ser consultada pela internet no site do Ministério da Justiça. Esta mulher sofreu com o comportamento do marido, que bebeu durante muitos anos. Mas a vida do casal foi transformada por iniciativa dela, quando ela conheceu um programa de ajuda aos parentes dos alcoólicos, o Alanon. É uma associação que tem uma programação espiritual com o propósito de ajudar os familiares, amigos de alcoólicos, a se recuperarem dos efeitos de conviver com uma pessoa que bebeu muito ou que ainda bebe, que deixou de beber ou ainda bebe. Entre a gente e a própria literatura diz que nós não somos culpada por aquela doença. Então vai trabalhando os seus sentimentos. Nós não causamos aquela doença e nem vamos curar. Então, com o tempo, dentro da programação, nós vamos nos aliviando, nos tornando mais serenas e vendo possibilidade de viver a própria vida. Quando você faz isso, o alcoólico se assusta. Ele percebe. Nossa, ela não está me controlando mais. Aí ele, é o que diz a literatura, ele vai se sentir responsável pela própria doença dele. Eu não estou querendo dizer que isso não funcione para algumas pessoas, porque de fato algumas pessoas se encontram bastante nessa perspectiva, ou acabam substituindo o álcool por outras práticas e às vezes a própria inclusão e devoção a uma crença pode ser uma coisa que substitua, que tire essa pessoa desse lugar. Mas quando a gente toma isso como um único caminho e a abstinência como uma única solução para o problema do alcoolismo, a gente está simplificando. Porque, como eu falei, se existem vários envolvimentos da pessoa com o álcool, também tem que se pensar em vários tratamentos e reconhecer primeiramente de que fenômeno a gente está tratando, qual é a relação que essa pessoa estabelece com o álcool. No próximo bloco, a incrível história do dependente de crack que mudou de vida depois de encontrar um jovem desaparecido. Não saia daí, a gente volta já. A mulher que tem a identidade escondida pelo cobertor está no fundo do poço, tomada pelo vício em crack. Nossa equipe é ameaçada e resolve se afastar. O repórter justiça está em um lugar conhecido como Buraco do Rato, no maior centro comercial do Distrito Federal. É uma passagem subterrânea de acesso a entregadores de mercadorias. O lugar foi a casa do Adeilson por 12 anos, tempo em que este marceneiro ficou envolvido com a droga. Ele está aqui a nosso convite. Mostra onde dormia. Uma calçada que dividia com outros viciados. Ficava à mercê do tempo. Sol, calor, frio, muito frio, chuva. Adeilson embarcou no mundo das drogas, experimentou e gostou. Só não gostava do que ouvia. Uma vez a polícia botou todo mundo em pé nessa parede aqui. E aí eles pegaram e levaram os dois que estavam vendendo aí. Aí liberou todo mundo. Eu estava lá no ponto da fila. Aí o policial pegou e falou assim, o outro, o terra do lado, o sargento. Ele falou assim, embora que esse aí já está condenado à morte. Cara, no dia que eu vi isso aí, sabe, me deu uma tristeza tão grande no meu coração. E nunca esqueci disso aí, cara. Nunca esqueci. O ex-dependente químico também viu o que não queria. Dois amigos serem mortos a facadas por outros amigos. Motivo? Um não quis emprestar o isqueiro ao outro. Ele diz que quando satisfazer o vício é a única meta, 24 horas por dia, a vida perde a importância. O marceneiro saiu daqui regenerado há quase cinco anos. Mas a visita devolveu a lembrança da época em que o sofrimento era companheiro diário. Um lugar triste. A tristeza por esse motivo já não aborrece mais. Hoje, a Deilson é um profissional de sucesso. Lembra que eu falei que aquela mulher que mostramos no início do bloco estava no fundo do poço? O que aconteceu com ele foi ainda pior. Não foi nem o fundo do poço, foi o fundo da fossa mesmo. Eu não tinha mais pra onde ir. Hoje, ele tem. E pela primeira vez, sai do buraco do rato para sempre. Não olha pra trás. Deixe a vontade de que todos que estão por aqui façam o mesmo. Mas como vamos mostrar, isso depende de cada um. A Deilson tem casa própria. A marcenaria é dele também. Tem família, três empregados e a certeza de que tomou a decisão certa. Isso foi em 2013. Em agosto daquele ano, a Deilson encontrou um jovem que estava desaparecido. Entrou em contato com a família e o final foi feliz para o rapaz. Para ele, seria financeiro. Parentes do desaparecido ofereceram 5 mil reais em dinheiro e a passagem de avião para o Pará, onde nasceu. Recusou. Pediu ajuda para se livrar do vício. Foi internado em um centro público de reabilitação. Conseguiu dar a volta por cima. A Deilson reconquistou amigos, parentes, a própria vida. A cada móvel pronto, se afasta ainda mais do passado do vício. Eu cheguei a passar de 4 dias e 4 noites fumando direto, sem dormir, sem comer. Eu chegava a ficar tremendo de fome. E aí eu ia pedir ajuda para as pessoas na rua. Aí a pessoa falou assim, não, dinheiro eu não te dou não. Se você quiser eu te dou uma marmita. Aí na hora que a pessoa me dava a marmita, eu saía por ali escondido para a pessoa não ver. Corria no traficante para trocar aquela marmita por outra pedra de craque. E aí eu fumava ali rapidinho e já ficava louco querendo mais. Então é uma situação que quando eu lembro assim, sabe, tudo isso me encontra força para não voltar mais para aquela vida, mas não, porque aquela vida ali não é vida de gente, não. Gente, ser humano, muitas pessoas não viam o A Deilson dessa forma. Quando uma pessoa me avistava assim e via ele naquela situação, a pessoa maltrapilha, todo sujo, a pessoa mudava de calçada, sabe, e aí eu, aí vem aquele sentido de mim assim, pô, essa pessoa está mudando de calçada aí, está achando que eu sou ladrão. E aquilo dali cortava meu coração, porque eu era uma pessoa que eu tinha princípio, sabe, que eu sempre trabalhei, né, e aí aquilo dali, sabe, cortava meu coração de eu ver uma pessoa mudando de calçada para não passar perto de mim, né, e aí aquilo dali foi ajuntando, aquele tipo de coisa foi ajuntando. Homem, mulher, adolescente, criança, ninguém passa por uma situação dessa sem algum tipo de mudança. A do A Deilson foi definitiva. Ele sabe hoje que comeu o pão que o diabo amassou, por causa de uma palavra, vício. O vício, eu acho que é uma coisa maligna, é uma coisa que leva a pessoa à miséria, leva a pessoa, tudo enquanto é coisa de ruim, o vício leva a pessoa, ele leva a pessoa a matar, ele leva a pessoa a roubar, ele leva a pessoa a mentir, ele leva a pessoa a enganar, ele leva a pessoa a manipular. Sabe, então, o vício é tudo de ruim na vida do ser humano, é o vício principalmente da droga, né, é, principalmente da droga. Todo vício não é bom, mas a droga é o pior vício que pode existir. É isso que eu tenho na minha, assim, a minha imagem que eu tenho do vício é esse aí, é a destruição do ser humano. É isso, terminou. Mas se você quiser rever este programa ou mesmo os anteriores, nós estamos na internet. Acesse lá, tvjustiça.jus.br. Não é isso, Cristiano? É isso mesmo. E para entrar em contato com a nossa produção, anote aí o nosso e-mail, repórterjustiça.stf.jus.br. Até o próximo programa. Tchau. 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 Tchau.